Eu dirijo. Pássaro da unidade chegando. Se abaixem. Pássaro da unidade chegando. Pássaro da unidade chegando. Pássaro da unidade chegando. Pássaro da unidade chegando. Avistei o alvo com submetralhadoras. Pássaro da unidade chegando. Atacando. 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 Eu vou pilotar. Eu vou pilotar. Eu estou vendo outro alvo. Peguei o terceiro alvo. Acabei de ver um com submetralhadoras. Ele não é uma meiaça. O tenente dele está fugindo. Eu vou pilotar. 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 Eu vou pilotar.